O motoboy que toca o interfone veio fazer uma entrega. No porteiro eletrônico, ele conversa com a empregada. Repare que ele vira o capacete. Evita mostrar o rosto. Quando a empregada abre a porta, o falso motoboy anuncia o assalto e entra com outros quatro bandidos fortemente armados. As vítimas reconheceram este homem como líder da quadrilha. Emisael Bastos, o Sassá. Felipe de Azevedo, conhecido como Miojo, também invadiu a casa. Paulo Sena Matos chegou a dar um tiro no chão com uma espingarda calibre 12. É a mesma quadrilha que aparece nesta imagem saindo de outra casa invadida no mesmo bairro, o Morumbi, na Zona Sul de São Paulo. Eles dão de cara com a PM e disparam para impedir a aproximação das viaturas. Repare que eles usam o poder de fogo superior e não economizam munição para tentar matar os policiais. Os três reconhecidos pelas vítimas e mais sete integrantes do bando morreram dias depois em outro confronto, desta vez com policiais do DEIC, a poucos quarteirões dali. Conforme as investigações avançam, mais pessoas reconhecem os assaltantes de quem foram vítimas entre os bandidos que participaram do confronto do último domingo no Morumbi. Eles assaltam casas e também caixas eletrônicos. Cruzando informações das passagens anteriores desses criminosos, os policiais do DEIC já conseguem identificar mais de uma centena de casos que tiveram envolvimento dos integrantes desta quadrilha. Nesta outra cena, registrada também no Morumbi, uma outra tática dos assaltantes. O homem que passa pela calçada é atacado e colocado dentro do carro. Ele foi levado para casa e mantido o refém junto com a família. Obrigado. 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 Obrigado.